olá galera do tênis estamos aqui no terceiro torneio de tênis em piso de grama e eu estou aqui com o jogador Thiago eu vou trocar uma idéia aqui com ele Thiago que piso que você normalmente joga? eu costumo jogar sempre no Cybron Luiz ah legal e hoje você jogou no piso de grama, o que você achou do piso? achei diferente no começo é difícil a adaptação principalmente para pegar os slicer quem não está acostumado mas a quadra é bem legal está muito bem cuidada e é um jogo diferente mas a estratégia é bem mais importante que numa quadra de Cybron legal e você recomenda para seus amigos? recomendo todo mundo tem que vir conhecer aqui acho que é importante a gente divulgar é a única quadra de tênis de grama aqui de Campinas tem que ter que divulgar bastante legal então Thiago muito obrigado pela participação obrigado a você, é um prazer até o próximo torneio então é isso aí pessoal se você gostou curta compartilhe e até o próximo vídeo